A Season 5 foi revelada pelo perfil do Call of Duty no Twitter e a FAAC deve estar de volta nessa nova Season. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre a nova Season que foi anunciada, a gente já esperava, tá? Chega dia 2 de agosto, mas antes de tudo eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho para nunca estar perdendo o vídeo. Lembrando que temos vídeos aqui quase todos os dias, tá? Outra coisa, hoje provavelmente deve sair mais um vídeo falando sobre o MW3, das coisas que vazaram ontem, mas esse vídeo deve sair mais tarde, tá? O que é que acontece? O perfil do Call of Duty acabou de revelar a arte oficial da Season 5, dando ênfase na arte. A gente tem o Graves, o retorno do Graves, que ele supostamente teria morrido na campanha do MW2, tá? O Oz, que é o novo operador e muito provavelmente o operador do passe de batalha, e a Lina, que é a nova operadora, tá? E quando eu iniciei o vídeo eu falei, a FAAC está de volta. Por quê? Vocês estão vendo aí na arte de fundo essa arma que o Oz está segurando. Cara, assim, muita gente está teorizando que seja a FAAC do Black Ops, porque existem duas famas, né? Na verdade não é FAAC, são famas, tá? Existe a fama do Black Ops, que é a que a gente conheceu lá no Warzone, tá? Pra quem é mais antigo, conhece ela desde a época do Black Ops 1 lá de 2008, tá? 2008 não, 2010, tá? E tem a fama do MW, que realmente é a fama de rajada, né? Também tem aula automática, se não me engano. Muita gente está teorizando que essa arma que o Oz está segurando seja a FAAC, né? A fama do Black Ops. E muita gente está teorizando que seja a fama do MW, do Moderno Effect. Na minha opinião, essa arma aqui, ela é a fama do Black Ops, tá? Por quê? Porque as armas que vazaram do MW3, tem uma das armas que se assemelha muito com a fama do MW. Então, assim, eu não acho que os caras vão lançar duas armas iguais, tá? Eu não acho isso. Realmente, eu acho que essa... Lógico, ela deve vir com um nome diferente, mas ela, se você prestar atenção nessa variante que o Oz está segurando, é basicamente a fama do Black Ops, tá? Tanto do Black Ops 1 clássico, como do Black Ops Cold War, aquela que a gente gostava tanto de jogar no Warzone. Inclusive, o Nano falou que espera que ela venha como... Ela veio numa Zone 1, que eu acho muito difícil. Ela deve vir igual a Razorback, né? A última assault que foi lançada aí, que tem um controle de recuo da hora, só que tem uma estabilidade de mira muito ruim, cara. Eu espero que realmente essa arma aqui, ela venha melhor que a... Que é essa última arma há tempos Razorback, né? Outra coisa, vocês podem ver no fundo da imagem, tá? Que o observatório lá de Almazara está em chamas, e aparentemente com parte dele destruído. Isso deve ter muito a ver com o evento do MW-3, tá? Já que a ênfase dessa Season aqui é a Shadow Company, e o evento, segundo vazamentos, tem a ver com a Shadow Company encontrar mísseis e galões de gás dentro de Almazara, tá? Então, muito provavelmente, essa imagem que está de fundo aí da arte seja realmente do evento do MW-3, tá? Lembrando, Season 2... Season 5 chega dia 2 de agosto, tá? Outra coisa, rapaziada. Eu queria deixar aqui uma coisa bem clara. O mês de agosto vai ser o mês que eu vou focar nas lives do canal, tá? Por quê? Primeiro, que o mês de agosto é a última Season, tem um evento do MW-3 que eu acho que vai chegar no meio da Season, tá? Não vai chegar no início, beleza? E em setembro vai ser o encerramento do Arzone 1, ou seja, a gente vai terminar a Season 5 do MW-2 e a gente já vai partir lá para a Zone 1, ou seja, o mês de agosto vai ser todo de live, lógico, vai ter vídeo também, e o mês de setembro também, só que o mês de setembro vai ser só de Warzone 1, beleza? Então é isso, rapaziada. Até o momento, só isso que foi revelado, tá? Só foi essa arte que foi revelada, essas duas artes, tá? Não tem muito o que se falar. A gente tem que esperar sair o roadmap, e quando sair eu volto aqui para trazer informações e mostrar para vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! É matar ou morrer? Outra! Tá com um. Não concluído. Bom trabalho. Aí. Aí. E aí.